É com muita alegria que estamos aqui, né, tranquilo essa tarde, já oramos, já tomamos suco, já tomamos café, já chupamos manga, já chupamos abacaxi, tomamos suco de jaca, já almoçamos e agora já tomamos água. Já fizemos várias coisas aqui, estamos na casa, estamos juntos aqui com o meu irmão em Cristo, velho de guerra, irmão Antônio, né, nós congregamos na mesma igreja há muito tempo, é uma gente muito boa, irmão Antônio, nós já louvamos a Deus juntos, exaltamos a Deus juntos, e agora nós estamos aqui, vindo na casa dele hoje, estamos aqui visitando, alegrando com o Senhor, está feliz com Jesus, irmão Antônio? Amém. Feliz demais da conta, né? Muito bem. Então, está aqui, agradeço a Deus pelos privilégios que Deus tem nos dado de poder conhecer mais essa família, já tivemos ele com a irmã Terezinha, e é uma bênção muito grande a gente poder exaltar e glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoa você, Deus abençoa você, Deus abençoa você que está talvez na sua casa, onde quer que você estiver nos visualizando, eu só tenho uma palavra de Deus para o seu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, e confia nele, e o mais ele fará. É uma palavra de Deus para o seu coração, Deus abençoa grandemente a sua vida, em nome de Jesus, amém.